E aí pessoal, mais um vídeo aqui, bora lá reagir as batalhas que eu separei aqui para vocês rapaziada Sempre se inscrevam no canal, ative o sininho, deixe o like e deixe sempre nos comentários sugestões de batalhas Que vocês querem que eu faça react aqui junto com vocês rapaziada Espero que entenda de verdade, eu tô mudando as regras, então todos os vídeos sempre, todos os vídeos Sempre serão reagindo a batalhas junto com vocês Então acho que eu tô enrolando, eu tô enrolando muito, né, então bora lá reagir, bora, 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 bora Boa, 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 salvador dessa magrão, mano, só bora Mas você não é ninguém e já tá assim antes E você é quem? O indigente, já não sabe a contagem e a delinquência Da hora, da hora Massou, massou, magrão, magrão, massou Monstro demais, monstro demais, fatality do Salvador, mano, lendário Boa, 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 boa Absurdo, mano, abaçou Onde tem essa visão que, mano, eu já não nego Pra ser coiote, pão no seu cu, eu sou o caramelo Magrão, massou também, mano, lendário, lendário, lendário Johnny versus Prado, só bora Deixa eu te falar, tranquilão, quer ser o Ronaldo, não corre, você não vai sair do céu Boa, 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 boa É isso Mostro Johnny é muito bom, mano Batalha lendária, mano Papo reto Amassou, amassou Então vai treinando essa esquiva aqui Essa esquiva foi meio lentão Mas vai vendo como é que no freestyle Agora você não treme Eu não sou Homem-Aranha, tranquilo Mas eu conheço a Mary Jane Fatality do Johnny, mano Brabo Você conhece a Mary Jane Só que você tá contra as paredes De tanto fumar a Mary Jane Você tá com a cara do duende verde Mano, fatality absurdo do Prado, mano Da hora, da hora Tá bora Eu tô tipo o doutor Ok Topos Não tem oito braços Você tem oito rimas Boa Vai vendo como é que agora aqui no improvisado Você tem oito braços Mas só que dá os oito braços enrolados Muito bom, mano É cara do duende verde não, meu mano Você é o idiota Eu não sou Homem-Aranha Eu sou o Venom E tá geral o Venom Você toma na derroca Jody e Prado ribaram muito, mano Neo versus Prado Só bora Eu tô rimando alto Precisa a plateia pedir Se você pedir sangue Eu vou arrancar todo o sangue desse MC Absurdo, mano Absurdo Neo já começou bem Da hora, da hora Ele vai arrancar o meu sangue Demorou Só que nessa daqui No bang A sua rima foi caô Pode arrancar meu sangue Seu animal Injeta na tua veia Pra você rimar igual Fatality do Brenos, hein, rapaziada Boa Só bora 3, 2, 1 Rima Eu seria idiota De rimar igual o Brenos Pra eu rimar igual você Tenho que rimar menos Amazou, agora amazou, mano Agora amazou Da hora Da hora demais, mano Aí sim Monstro, monstro Massou, hein, massou É o ditado que é do brasileiro Os últimos sempre serão os primeiros Animal, na improvisada Se um dia você já chegou lá Você teve que não queimar a sua largada O Brenos é muito bom, mano Passou, mano, passou O Brenos e o Nelson monstro, mano Vambora Mata esse cara do Detroit Pô, 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 rá Não sei o que acontece Eu faço improviso Acho que o Doutor Estranho Errou algum feitiço Você quer falar de som Sem deboche Que universo é esse Que o Johnny tá achando Que é o Horócio Krauk começando bem, mano Krauk começando bem Só bora 2, 1 Rima Jônia Massou, Jônia Massou Tá ligado Seu vacinão Ele ganhou milhão por mês E você faz reação É isso aí E você solta o som Aí me liga pedindo teu reação Mostro, mostro E pode vir com os 10 mil Pabói é mais caro Dada, dada E toda vez a mesma rima E a verdade dói 10 anos nem se corre Na moral, mudar o baque Não fez porra nenhuma E vou cair Não vou no ataque Não, mano Vai pra puta que o pariu Mó cara de imbecil Não, mano Você tá de zoa Pior pra você Que tem 10 anos Com o RTR e o PRJ À toa Mostro, mostro Porque eu fiz alguma coisa Que você nunca vai fazer Eu tô fazendo algo Pelo hip hop Tô fazendo coisa Que você não faz Porque você é louco Ah, se fuder Eu vou acabar com você Meu parceiro Eu não me explodo Eu não sou Lott, cuzão Eu sou Lott e o pai de todos Vá só, vela Vá só, vá só Vá só Johnny destruiu o Krak Nessa batalha, mano Bosta Vá, vela Eles pensam muito Sobre o que falar Sobre como puxar o grito Como se porta a knee Nesse momento, mano Como o MC Eu não ligo Se eles pensam que é esquisito Vários querem Se colocar como o defensor Dos fracos e oprimidos Tá ligado, mano É bem mais um trocadilho Falo sobre a vida dos amigos Quantas vidas dessa tem perdido Quanto chega aqui dentro da roda Acho aqui é foda Cita várias letras de outras músicas Eu faço minha rimelé na hora Mesmo não sendo a mais da hora A parceira é única Monstro demais Magra, muito bom, mano Papo reto Mas eu penso que eu quero Nem é a fase de um quebrada Oh É a fase de um quebrada Mas esse também é o depoimento Refregante, igualmentos Quebrando o tabu E argumentos E seus pensamentos Aê Eu me vou fazer assim Daquele jeito Você tá ligado, meu mano Que você falou que você é único Nem é rimar minha literatura Quebrar seu armamento Único O Zé é assim É o que a política De improvisação Só a sessão Alterando o fogo Fazendo a equação Eu sou o X da questão E combustão Elevação, meu irmão Tá ligado o que eu vou falar Não adianta me encarar E gritar Tem que ter informação Boa, boa, Zed Zed é muito bom também, mano Papo reto Da hora, da hora E aê, reizinho Me espera no seu trono Que eu tô vindo com a febre Pra tirar do seu lugar Ass Mano Mano Fatality Absurdo Bostro Do Maigrão, mano Da hora, velho Ó a bora Boa, boa Monstro Demais, mano Magro É muito bom, mano Essa resposta do Zed Foi absurda Essa resposta do Zed Foi absurda Papo reto, rapaziada Zed também rima muito, mano Então, ó A primeira batalha Magrão vs Salvador Mano, os dois rimaram muito Difícil saber Mas o Magrão Mas o Magrão É, o Magrão e o Salvador Daram muito bem Daquele round Foi brabo Nessa eu não sei dizer Que que ganhou Mas foi insano Prado vs Johnny Pra mim deu Prado Prado ganhou do Johnny Neo vs Brenos O Neo rimou muito Mas o Brenos Pra mim foi superior Brenos Pra mim ganhou Krauk vs Johnny Pra mim Deu Johnny, rapaziada Por que que pra mim Deu Johnny Porque a última rimba Do Johnny ali Sobre Odin Pai de todos Foi absurda Eu gostei muito Magrão vs Zed O Zed respondeu muito bem O Magrão Mandou vários fatales Ali insano Mas eu acho que Pra mim deu Magrão Mas o Zed Também rima muito, rapaziada O Zed merecia Um reconhecimento Nas batalhas É um cara muito inteligente E rima muito Salvei pro Zed Então, mas pra mim Deu Magrão Agradeço você De coração Pelo apoio Pelo carinho Se inscreva no canal Ative o sininho Deixe o like Deixe nos comentários Top 5 ou Top 10 E ver se você mais gosta De assistir aqui no canal RimaSoloHD, rapaziada Então, espero que você Entenda de verdade E também, rapaziada Em breve Eu vou trazer mais Algumas batalhas Recomendar Algumas batalhas Aqui para vocês Assistirem aqui comigo E também Eu vou É... Vou trazer todo dia Eu vou trazer Entre 6 a 10 vídeos Por dia aqui no canal RimaSoloHD, rapaziada Reagindo a várias batalhas Aqui junto com vocês Agradeço a todos vocês Pela interação Pelo apoio Pelo carinho Por sempre estarem comentando Nos vídeos aí Sempre me apoiando E valeu de verdade Espero que você Entenda de verdade Que sim O YouTube mudou as regras E eu preciso É fazer só react Reagir a várias batalhas E vou separar Várias batalhas Aqui com vocês Tamo junto É nóis Falou, rapaziada E aí E aí Obrigado.